o salve salve galera seja todo mundo bem-vindo ao canal lebron gamer hoje eu vou trazer um pequeno de mod pra vocês no fs19 né que foi postado lá no grupo fs mod está pelo tiago se tiver enganado e é o seguinte gente eu não trouxe live ontem nem hoje por falta de tempo porque eu tive que sair ontem para pagar umas contas de a parte da manhã e agora eu hoje tive que sair para mandar soldar um ferro no cano de escape da minha moto que estava fazendo muito barulho mas estamos de volta né então galera que estiver chegando aí no canal já sabe se inscreve no canal deixe seu like que ajuda pra caramba vamos começar pelo primeiro mod né que é o 6610 ford topzão né curti pra caramba olha que bonitinho show de bola né gente show de bola aí aqui é o seguinte gente quando você baixa o pack ele já cria né uma categoria especial especifica pra eles lá do fs19 mod né aqui ó que é o tiago né aí você vem aqui ó direto nela ó aqui o trator né começar pelo trator 6610 aí a configuração peso aí só tem isso mesmo peso michelan ou ó a ferro é a ferro é a ferro é um peso né o ferro é o comum né aí tem o pneu fino é eu prefiro assim com o peso acho que dá gosto então né e também vem com a lança né armador de oré calcário também show de bola já lança o 200 2500 vamos configurar a ferro tem ó ó acho que só pneu capacidade vamos ver não aumenta nada né só o que é que muda aqui deve mudar alguma coisinha gente tá achou de bola eu tava precisando dessa aqui pra minhas live né muito boa parabéns mais um agora a plataforma né da pm da pmkf né 55 show de bola aí ó milho aí a kf bacana pra caramba e os mod tudo leve tá gente pequezinha cento e poucos megabytes muito leve é a semiato né 27 2018 show de bola também ó que bonita cara plantadeira show de bola não é aquela planta tanto não olhadinha a soja girassol né a milho só girassol milho girassol soja batata agudão e por aí vai a atleta aqui ó ó olha isso tá com 11 linhas verão aí você muda também ó 27 inverno preto olha azul cara da new roland a preferência pretona a semeata a outra também que vem a perder 21 inverno o vídeo inverno ó que bonitinho cara show de bola só que não tem configuração não tá gente 33 33 metros e meio né largura oito acho que é oito linhas será que é muito bonita então vem a gente eu peguei assim é isso aí gente deixa eu comprei essa aqui vamos colocar lá no fogão e como é que fica lá e não pesa tá galera o farão já engatou olha que conjuntinho da hora mano e olha eu curti curti muito bonito parabéns então é isso aí gente finalizar o vídeo aqui se gostou deixe seu like compartilhe vou deixar o link na descrição tá só baixar lá e se divertir tá de parabéns aí né parabéns pelo minipec pela tiago fs mod fs 19 mod mas tudo bem é nóis tamo junto ao próximo vídeo tchau tchau fui